Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então tô aqui, ó. Vamos ver, tá? E eu acho que o progresso do jogo salve. Deixa eu ver se eu tenho que ser. Olha, o progresso! Deixa eu ver se é uma música bem baixa pra vocês escutarem melhor. E o vídeo é bem rápido, tá? Tá quase acabando. Agora nós dois minutos, meus amiguinhos. Um minuto, tá? Opa! Tchau! 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 Tchau!